O judô é um esporte que exige força, técnica e disciplina. E os atletas de Rolim de Moura brilharam na regional do Campeonato Nacional de Judô, em Anápolis, Goiás. Reunindo mais de 900 atletas de seis estados brasileiros juntamente com o Distrito Federal, o evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Judô, em parceria com a Federação Goiana de Judô. Alguns dos atletas que competiram, incluindo Vicenzo, que ganhou medalha de ouro, falam sobre como foi a experiência. Foi muito boa, inclusive o primeiro campeonato, né? Fiquei ansioso, mas tirando isso foi ótimo. Eu lutei quatro lutas, das quais três eu consegui a vitória. Achei que foi lutas muito boas, consegui fazer boas lutas. Infelizmente não consegui ganhar, perdi na semifinal, mas lutei bastante. Vai evoluir mais. Eu, antes desse brasileiro, já tinha ido em crês com esse, né? Aí, com esse eu fiquei com mais experiência na minha nova categoria. Foi muito bom. Foi uma experiência a mais para a minha carreira de judoca. E aí, eu perdi infelizmente, mas foi uma experiência a mais. William, que é o sensei dos alunos, fala sobre a experiência de levar os talentos que treinou para o campeonato regional. É muito gratificante, né? Tivemos aí a seletiva estadual, na qual nossos atletas aí, nós, na verdade, conseguimos, na competição que foi realizada em Colorado, entre dez inscritos que nós tínhamos, nós conseguimos oito ouro. Desses oito, tivemos cinco atletas que tinham idade para estar representando, né? Rondônia, no Brasileiro Regional, em Anápolis. Muito feliz pelo resultado deles, a preparação nossa, o que faz a gente ver, né? Que o nosso trabalho está dando certo, que a gente vem trabalhando duro aí para que os alunos possam estar conquistando, né? Os seus objetivos. É o que a gente costuma falar para eles, né? Que nós damos a receita, porém, o bolo, quem vai estar fazendo, são eles. A etapa nacional, que ainda não teve data definitiva, será em Curitiba, no Paraná. E com ela vem a expectativa dos atletas de nossa cidade conquistarem mais medalhas.